Olá, minhas amigas e meus amigos, eu estava esperando muito esse momento de domingo, melhor momento desse domingo, desse fim de semana, esse nosso encontro, e eu devo dizer que é um encontro novo pela primeira vez aí com quase 200 mil pessoas, de sexta-feira à noite até agora, quase 200 mil, sejam todos muito bem-vindos, esse aqui é o meu estúdio, é daqui que eu converso com vocês, estou falando para os novos, todo dia a gente vai ter comentário, opinião, fatos sobre os acontecimentos do dia, eu acompanho o que vocês disserem para mim, essa é a grande diferença entre uma televisão tradicional e essa nossa conversa, televisão tradicional só vai numa direção, aqui vai e volta, a gente conversa, e essa é a nossa conversa desse domingo, quase um milagre, estava em 1 milhão 980 na sexta-feira e agora a última vez que eu olhei aí já está quase 200 mil, então sejam bem-vindos esses amigos que já me acompanhavam lá na CNN até que a CNN fez esse comunicado aqui que eu vou ler para vocês, só para aqueles que não se inteiraram do que aconteceu, a CNN a CNN Brasil comunica que rescindiu o contrato com o jornalista Alexandre Garcia nesta sexta-feira a decisão foi tomada após o comentarista reiterar a defesa do tratamento precoce contra a covid com o uso de medicamentos sem eficácia comprovada, o quadro liberdade de opinião continuará na programação da emissora dentro do jornal Novo Dia, a CNN reforça seu compromisso com os fatos e a pluralidade de opiniões, pilares da democracia e do bom jornalismo. Bom, pois é, é que me perguntaram na sexta-feira sobre a CPI da covid, sobre vacinação, sobre tratamento e eu não podia decepcionar aqueles que foram meus alunos ao longo de todos esses anos. Meus alunos na Escola de Comércio Madre Margarida, de Encantado, meus alunos no curso de Comércio São Pedro, meus alunos na Faculdade dos Meios de Comunicação Social da PUC em Porto Alegre, meus alunos no Uniceub, meus atuais alunos no curso de Política da Curseria, não podia decepcioná-los. Se eu digo uma coisa, eu tenho que praticar. E eu tenho dito, olha, pensem com a sua cabeça, não aluguem a sua cabeça, não deixem que o seu cérebro seja abduzido, não permitam que professores façam uma lavagem cerebral em você, não permita que o medo de seus colegas faça com que você se encolha e não tenha o seu pensamento próprio. Pense por você, tome suas decisões por você. Você pode até me contrariar, amor. É o normal, é o normal cada um ter o seu pensamento. O que não pode ser normal é que a pessoa seja um rebanho, acéfalo, sem pensamento. É o que eu tenho dito para os meus alunos. E aproveito para dizer agora, nesse momento, que a gente, quando recebe um limão, é um presente, porque sai uma limonada. E o presente é o mais importante, porque constrói o futuro, muito mais importante que o passado. Então, sigamos em frente, juntos. E para os jornalistas, né? Jornalista importante são os fatos. Os fatos. Quer dizer, eu não posso contrariar aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou acompanhando, aquilo que vem da fonte primária. Os historiadores falam muito em fonte primária, fonte secundária. O que é fonte primária? Vou contar para vocês os mais veteranos aqui. Para os mais veteranos, eu já contei. No meu primeiro dia de jornalismo, há mais de 50 anos, no Jornal do Brasil, que era o mais importante jornal do país na época, eu estava sozinho na redação quando explodiu um depósito de fogos de artifício e aí mandaram o estagiário de primeiro dia. E o que eu fiz? Eu contei os restos dos corpos, para saber quantos haviam morrido. E eu cheguei à conclusão de 26 mortos. E os meus colegas não estavam contando, eles estavam conversando com a autoridade policial, que disse para eles que tinha 17 mortos. anos. Então, eles estavam na fonte secundária, eu estava na fonte primária, eu estava contando, eu acreditei no que eu contei. E eu dei a contagem certa, aliás, errei por um, parece que foi 27, eles erraram por 10. Então, é isso que nós jornalistas devemos fazer, acreditar nos nossos olhos. Se a gente olha a Avenida Paulista e vê que tem uma multidão maior do que havia antes, que haviam calculado em um milhão, a gente não pode acreditar que tenha 125 mil. A gente está se rasgando por dentro se a gente repete o que disse a autoridade policial. Não, mas ele disse, eu estou vendo um milhão, mas ele disse que é 125 mil. e eu estou vendo um milhão, mas ele disse, eu estou vendo um milhão, mas ele disse, eu estou vendo um milhão.